E os quartos dos meninos, como trabalhar a decoração, o projeto, esse imobiliário? Renato Esmonia continua com a gente agora. Antes a gente mostrou aqui uma opção para as meninas. Para os meninos também dá para usar a imaginação. Dá para usar a imaginação, com certeza. Aqui a gente trabalhou um quarto de menino, com uma cabeceira também. A gente utilizou como são dois irmãos, um menino e uma menina, a gente utilizou a cabeceira parecida. E aqui também a gente tem todos os nichos de brinquedo, tudo com os armários para guardar os materiais escolares. Duas camas, justamente porque eles têm um menino só, porém eles têm vontade de ter mais um. E também para os amiguinhos que vêm na casa e têm um lugar para dormir confortável. Aqui desse lado nós também, como eu já tinha falado no outro programa, eles optaram por não ter TV. Mas nós temos todas essas portinhas de armário aqui em cima, onde a gente trabalhou com o MDF e pintura laqueada. E aqui embaixo, como vocês podem ver, a gente tem três baús aí que é para colocar os brinquedos e ficar mais escondidinho. E a gente trabalhou com essas cores, né Fran? O cinza com o verde e um cinza mais escuro e unindo com a madeira também. Isso que ele pode crescer, ele tem espaço diferenciado. A gente coloca um papel de parede diferente, coloca outra cor, tudo enfim. E se torna, com as roupas de cama, claro, se torna um quarto para um adolescente. Acompanha ele várias fases. Acompanha várias fases. E aqui também nós temos a escadinha aqui para ele subir na cama. Já vacilita demais. Isso mesmo. E principalmente pensando em quarto de criança, o mobiliário, sobretudo com relação aos brinquedos, né? Às vezes a gente vê brinquedos espalhados pela casa inteira. É falta de planejamento, tem algum espaço destinado, já aprende desde pequenininha a deixar sem ordem também. É isso aí. E a gente busca, hoje em dia, a gente trazer esses espaços justamente para guardar os brinquedos. E fazer a criança ter essa experiência de guardar, porque senão, depois, mais para frente, não quer guardar nada, não. E fica prático também, um quartinho aqui bem recheado, com muitos brinquedos, muitos espaços para guardar. E agora, sobre as cores que você comentou, né? Aqui a cortina, a gente viu antes no quarto da menina, aquele tom mais de rosa para os meninos. O que a gente usa? Aqui a gente trabalhou com um tom mais sóbrio, né? Um tom cinza. Também utilizamos o preto, o azul marinho, o verde escuro. Então, hoje, a gente consegue brincar muito com as cores e com os tecidos, né? Com essa textura, né, Fran? E, além disso, temos duas suítes na hora de trabalhar o banheiro do quarto dos filhos. Dá para usar um pouquinho mais? Dá para usar um pouquinho mais. Como a gente vê no quarto da menina, a gente trabalhou com os tons de rosa, né? E aqui a gente tem outros tons para justamente dar essa particularidade para cada um, né? Cada projeto tem uma particularidade diferente, né, Fran? Mas a gente tem pedidos inusitados, muita coisa. Então, ah, eu quero uma poltrona para eu sentar no meu closet, eu quero uma bancada de maquiagem. Todas essas particularidades eu gosto de escutar também as crianças para buscar fazer o que elas querem também, né? Claro, dentro da autorização dos pais, claro. Mas, assim, a gente busca conversar com elas justamente para saber como que elas gostam do dia a dia dela, né? Quero agradecer a sua participação mais uma vez, Ismânia. Hoje, dicas diferentes para as crianças, para os filhos, para os adolescentes. Prova que a casa, ela tem que experienciar muita coisa, atender a família aqui. Isso mesmo. O principal intuito é atender a família, né? Cada indivíduo que vai estar utilizando o seu ambiente. E a gente vai deixar todos os detalhes, fotos, mais os nossos bastidores, lá no Instagram e no Facebook do Mais Casa, Mais Casa Oficial, para vocês também acompanharem mais o trabalho do Renato. E a gente vai deixar todos os detalhes.